A CIDADE NO BRASIL Basta ela aparecendo em um crão e a velha cala-se logo Está bem, mas a mulher quando abre a goela quase que me arrebenta com as tacinhas de cristal darks que eu tenho na prateleira Oh diabo, tu queres ver que é a Cristina a ligar para reclamar contigo? Que estás para aí a dizer mal dela? Aquela mulher tem ouvidos em todo o lado, ouvestes? Cala-te, oh, é a minha entrevistada de hoje para a rádio Tocinha, é a Camila carteirista? Ui, ui, carteirista é como quem diz que há mês e meio que nem umas moedinhas a gente é capaz de roubar Então diz-me lá porquê a mulher, hã? Olha, olha, porque o governo não deixa, não é? Vocês os jornalistas só mostram as notícias dos restaurantes, dos cafés, dos negócios que estão fechados Nem ninguém fala de nós Dos ladrões? Mas então, desde quando é que vocês precisam da autorização para roubar? Oh, meu menino, roubar, rouba sempre Agora, já não é o primeiro, nem será o último colega meu a mamar com uma multilha de 200 euros por ser apanhado fora de casa sem razão válida Ui, mas então vocês não são uma profissão essencial? Claro que somos, não é? Como a pessoa não pode viver sem ser roubado Só que não somos reconhecidos pelo governo Lá está, ninguém nos dá valor E o pior é a concorrência desleal De quem? De quem? Dos políticos? Esses daí roubam e têm livre trânsito para isso Eu já nem falo desses, que são gatunos encartados E o que é isso? É dos outros carteiristas, arrombadores, assaltantes de auribusarias e outros do género que foram o confinamento Pois, pois, realmente é uma vergonha É uma vergonha, não tem respeito pelos colegas de profissão Estão uns fechados em casa, entretidos a roubar os milheiros dos filhos para não perder a prática E outros cá fora, no bem bom, a gamar como se nada fosse E a polícia não faz nada? Apanha-os e manda-os para casa, só com uma repriação Que vergonha, que vergonha Mas, então, e a Camila? Não pode roubar de outra maneira? Assim, sei lá, fazer assaltos em teletrabalho? Olha, Celestino, olha Eu já tentei, mas não correu nada bem Não? Então Olha, vamos supor que eu estou em casa e vejo uma pessoa conhecida a passar na rua, não é? Exato O que eu faço é ligar-lhe para o telemóvel a dizer Este é um assalto Atravessa a estrada e anda aqui a meter a tua carteira na minha caixa de correio Olha que boa ideia Ora, o correto era ele vir cá ajudar uma trabalhadora aqui da terra, não é? Que está em dificuldades, não é? Não é? É sim senhor, é sim senhor Ajudar o comércio local Quer dizer, o crime local Mas não, ela começa a berrar que assaltou assim não tem jeito nenhum e se eu quiser que vá lá buscá-lo e que ela não é a minha criada Tu já viste isto? Realmente, já nem é a respeito com quem anda a ganhar a vida Portanto, olha Celestino, olha Estou a ver a minha atividade tão mal, tão mal, tão mal Que sou capaz de fazer uma loucura Oh, 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 Camila Tu não me digas que te vais atirar ao rio, não? Pior Pior ainda, pior Vou fazer uma loucura tão grande, tão grande Que vou, que vou deixar o Amoncio arraigar o emprego